E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal com você pra ver Sim, rapaziada, eu vou estar ensinando pra vocês como que pega realmente muito fácil, né, os três itens aí, mano De abobras, exatamente, cara, que são basicamente esses daqui, né, como vocês podem ver Olha só, realmente, mano, bem legal, de vídeo está developer e administrador do Roblox, ok, exatamente, né Isso aqui vai ser realmente muito difícil de administrador, mas eu vou trazer pra vocês aqui no canal, então fica de olho Mas bem, mano, pelos próprios nomes, tá, galera, pra você ganhar cada abóbora dessa, esse aqui é de vídeo está, o vídeo está vai ter que te dropar Esse aqui é o de developer, o de developer vai te dropar e esse aqui é o de admin, tá, o admin vai ter que te dropar, né Por enquanto, eu peguei, galera, apenas o de vídeo está e o de admin, tá, como você pode ver, tá, ele é bem legal aqui na minha cabeça Olha só, a gente vai estar dando reset novamente, tá, galera, e vocês vão ver aí como que fica na cabeça É basicamente isso daqui, olha só, fica dessa forma, talvez, mano, bastante gente não goste, né, mas eu até que gostei Mas na minha skin não fica tão ruim não, tá, mas bem, galera, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês aí, mano, como que vai funcionar, tá Olha só, o vídeo está, no caso, e o ADM developer, eles têm, né, no caso todos nós temos, essas bazucas, né E essas bazucas aqui servem basicamente, ó, pra clicar e aí eu vou estar dropando pra pessoa E a pessoa, ela encosta e pega basicamente o item, né, e aí eu posso estar ficando dropando toda hora Lembra, se você quer aí, mano, pegar o de vídeo está, né, tem aqui, mano, no canal, vou fazer várias lives, mano, todos os dias, tá Live comigo, outras lives AFK, né, então vocês, mano, vai estar tendo realmente várias opções de pegar essas abóboras aí, né Então, cara, se inscreva no canal, beleza? Beleza? Galera, se vocês não pegarem comigo, tá, vocês podem estar vindo aqui no Roblox VidStars, tá, que é esse grupo que eu vou estar deixando aí na descrição E vir aqui nos membros, né, ó, membros, ok, e aí vim em cada um desse, né, e, ó, pra quem tá jogando, vocês vão estar vindo aqui, beleza? Pra cada um, tá, ó, tá vendo? Tá zero, tá, ó, sem ninguém jogando, tá abrindo vários perfis, beleza, galera? De vários VidStars, tá, olha só, tô abrindo, 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 beleza? Vários perfis E, no fim, galera, a gente vai estar procurando alguém, né, que esteja no lobby do TheHound pra gente estar pegando Então, tipo assim, olha só, esse aqui, mano, não sei qual jogo ela tá, tá? Então, esse aqui, não sei também, esse aqui, não sei Ah, e além disso, você tem que achar um youtuber com follow aberto Por exemplo, esse aqui, ó, achei E aí eu vou lá, vim aqui, ó, nesse mood, clico aqui em join, tá, galera? E pronto, ó, vamos lá, clico aqui em join Como você pode ver, essa experiência está full, né? Então você vai precisar, mano, esperar também, tá, galera? Essa experiência, ela ficar vazia, né? Tipo, liberar a vaga pra você Vamos ver se eu tenho mais sorte aqui, ó Não Ó, esse aqui também, ó, vamos ver? É, esse aqui já não tá no TheHound, né? Então a gente não pode ver esse aqui, beleza? Esse aqui também não E esse daqui, o Argo, do Bomb Box Tá, então, realmente, né? Você vai procurando aqui youtubers, tá? VidStars, galera, que estejam no TheHound pra tá dropando Eu não sei se aparece aqui na frente qual jogo, tá? Que eles estão jogando Mas é basicamente isso, tá, galera? Olha só, é só E aqui, aqui, ó E é isso, né? Basicamente, galera, o de VidStars é dessa forma que você pega Mano, eu recomendaria aqui o meu canal, obviamente Mas tem outros youtubers VidStars também fazendo live disso daqui, né? Dropando essas abóboras pra vocês Então, cara, é... Procurem VidStars, né, mano? Online do TheHound pra tá entrando no perfil, beleza? Então, galera, é basicamente isso, tá? O de VidStars Agora vamos ir pros de Developers, tá? Vocês vão tá vindo aqui, mano, nessa parte do mapa Isso aqui já é um pouco mais difícil Vou ser sincero pra vocês O de Developer até agora eu não peguei, tá? Mas é porque eu realmente não quis pegar Basicamente, galera, o que vocês vão ter que fazer agora O de Developer Olha só Pool Assword Vocês podem ver, mano, que aqui o Pool Assword, né? Tá participando do evento, né? Então, o que a gente vai precisar fazer? Vim aqui pro Assword, né? E decorar o nome E agora a gente vai tá colocando o nome aqui na lista, né, mano? De pesquisa, ó Pool Assword Clicar em Enter Nas Experiências pra tá pesquisando Aí, beleza A gente acha que o Pool Assword Aí a gente vai vir aqui, ó X-Frozen Tá? Ob Beleza, galera? A gente vai vir aqui E aí, como vocês podem ver, é um grupo E aí, o que a gente vai fazer? Vai vir aqui em Membros, né? E aí, a gente vai tá clicando o Owner, né? E vocês podem ver que o Owner, ele tá coisado aqui Só que tem outros Owner também Então, eu acho que esses aqui também vai tá podendo dropar, né? Admins Talvez os admins aí consiga dropar também Só que o... De certeza mesmo É o dono, tá? O dono realmente pode tá dropando Por exemplo, esses aqui não pode, né? Se a gente for vir aqui, ó Big Games, né? Vim aqui, ó Grupos que é basicamente o... O Preston, né? O dono E tem outros... É... É... Admins também da Big Games Ó, então a gente vai vir aqui, ó O Owner é o Preston, né? Aí a gente vem aqui, Manager Esse cara aqui Ahn... Developers Olha só, tem vários caras aqui E aí a gente vai procurando, mano Do mesmo jeito, tá rapaziada? É... Os Developers aqui, né? Tester não, tá? Tester já não vale Mas ó, por exemplo O Preston tá off, né? Esse cara aqui tá online Só que ele não tem follow aberto E aí tem esse outro cara aqui Que também tá online Só que não tá com follow aberto Então é basicamente isso Que você vai ter que achar, mano Você vai ter que achar, né? Developers, né, mano? Do próprio mapa E seguir Beleza, galera? Ahn... Eles aí, mano Colocar o nome Ir lá no grupo Ou o nick, né? Da pessoa E seguir essas pessoas aqui, né? Ó, a Dotme Você segue também Os Developers O The Mimic E etc, né? Então É basicamente isso Eu mostrei mais ou menos pra vocês aí Como que pega o The Developer Né? Depois Amanhã na live Provavelmente Vou tentar pegar o The Developer Se vocês aí quiserem Vim pra live Que eu vou tá dropando também Vários outros, tá? Por exemplo, galera Na live que eu fiz hoje, tá? Tava eu e a Cloud Que é um ADM do Roblox Dropando o The Admin, tá? Então Cara Eu vou tentar chamar outros ADMs também aí Mano Pra tá ajudando, né? A dropar o... Os ovos de... De Admin Aqui nas lives também Nas minhas lives Beleza? E agora, galera O de Admin, mano Como que pega a desgrama do Admin Olha só, galera O de Admin basicamente é esse daqui, tá? Roblox Developer Community A gente pode tá fazendo a mesma coisa aqui Né? A gente vai tá entrando Um por um aqui, ó E tentar achar algum administrador Que esteja no The Hunt, tá? Lembrando que todos os links Vai ter aí na descrição Pra vocês aí pegarem, tá? Então, ó Vamos lá Beleza? Bifo aqui Aí a gente vem aqui Pum, 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 pum Beleza Vamos ver Esse aqui já não tá, né, mano? Esse aqui também não tá Ó, esse aqui tá Vamos ver qual jogo Snow Shoveling Simulator Ok Esse aqui E agora... Peraí, peraí, peraí The Hunt Ó, esse Admin aqui tá Beleza? Na verdade, eu nem sei se ele é Admin, galera Ó, pelo menos não tá aqui Vamos entrar aqui pra ver Né? O que que ele é Daqui do Roblox, né, mano? Na verdade, galera Ele é um Developer, tá? Eu... Eu acabei, mano Sendo burro aqui É... Tá aqui, ó A categoria, né? Então, ó Roblox Staffs Aqui sim São Roblox Staffs aqui, mano Que tá nesse negócio Então, ó Pastel, mano Vamos ver se o pastel Tá... Tá acusado Ó, tem uma chance também, galera Da pessoa só ligar pro Follow, né? Então a gente segue aqui o pastel E realmente Ele não tá liberado, né? Então a gente não pode Tem vários aqui também Como o Guaraná Que é português, eu acho E Brigadeiro E etc, mano Tem vários aqui Nesse grupo ADM, né? Claro que tem muito mais outros ADM Fora desses aqui, ó Tem esses aqui também Tem o Honor também Que é esse Incept aqui, tá? Esse aqui é o único grupo, galera De Admin Que eu achei, tá? Se vocês aí, mano Souberem algum melhor É... Algum aí, mano Que realmente tenha Mais Admins Mostrando, mano Comenta aí nos comentários Que aí eu posso estar ajudando Outras pessoas Beleza? Mas basicamente é isso De Admin É um pouco mais complicado Um pouco mais chato de achar Mas não é nada demais Tá, galera? Olha só Crismon Esse aqui também não Tá... Ó, ó Esse aqui É, esse aqui nem dá pra saber E esse aqui Realmente não dá Então, galera Não é muito segredo aí, mano Como pegar essas abóboras aqui, mano De Admin De Developer E de Administrator Opa De VidStar, né? Então Não é muito segredo Então, realmente, mano Muito obrigado Todo mundo aí, mano Que assistiu o vídeo até aqui, tá? É... Eu vou tentar fazer aí, mano Live com o Developer Com... Com Admin Pra trazer pra vocês aí, tá, mano Outras lives aí, tá? Então já deixa aquele like Se inscreva no canal Porque realmente é muito importante E vai aí, mano Em outros vídeos, mano De The Hunt Aqui no canal Que eu tô gravando, beleza? Então é isso Tamo junto É nóis Até o próximo vídeo Valeu, saluz E fui Até amanhã Que tem live aí Dropando o vídeo Está pra vocês, ok? Tchau, tchau Tchau, tchau